Ele organizou aqui na Paraíba, teve agenda aqui em João Pessoa e ele visitou aqui a rede Tambaú de Comunicação. Ele esteve aqui ontem na nossa sede, conversou com o Daniel Lustosa, está aqui, bateu um papo com o Daniel Lustosa. Vamos conferir aqui o que é que ele conversou com o Daniel Lustosa. Por exemplo, a expectativa da retirada das máscaras, essa eu estou querendo saber. Vamos ver o que é que o ministro disse aqui, vamos ver, vamos ver. Prestes a completar oito meses no cargo de ministro da saúde, o paraibano Marcelo Queiroga cumpriu a agenda aqui em João Pessoa, na Paraíba. E é o nosso entrevistado aqui na rede Tambaú de Comunicação. Ministro, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Daniel, de estar aqui falando para todos os paraibanos. Esse atual momento da pandemia, com redução do número de mortes, de casos e avanço da vacinação, já está permitindo ao Ministério avançar em outras demandas como essas agora? Isso é possível, por exemplo, por conta da nossa atenção básica de saúde. Lembrar que a campanha de vacinação, ela ocorre nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde. São 38 mil nesse grande Brasil, né? E isso é um sucesso mundial. Durante vários dias, aplicamos mais de 2 milhões e 400 mil doses de vacinas. Então, nada mais atual do que a atenção primária em saúde. E eu diria para você, onde tem Brasil, tem atenção primária. O senhor já deu declaração que trabalha com a possibilidade de retirar a obrigatoriedade do uso de máscara já no Natal. Esse avanço da vacinação que está permitindo isso? Nossa campanha de vacinação é fruto da estratégia diversificada que o governo adotou, desde o ano passado, que permitiu que nós tivéssemos mais de 500 milhões de doses disponíveis. E hoje nós já temos a população de 12, acima de 12 anos, aproximadamente 178 milhões brasileiros, 70% com as duas doses da vacina. Então, é nesse cenário que temos uma redução de 90% do número de casos, 90% do número de óbitos, desde que eu assumi o Ministério. E essas medidas, chamadas medidas não farmacológicas, elas podem começar a ser relaxadas, né? Vários estados, por exemplo, a Prefeitura do município do Rio de Janeiro já relaxou essa medida em relação ao uso de máscaras em ambientes externos. Então, começamos a trabalhar com isso e até o Natal, né? Quer dizer, o Natal sem máscaras, esse é o objeto que nós temos. Ainda há gestores da saúde resistentes a isso, como aqui na Paraíba o secretário estadual de saúde. Como é que o Ministério vai lidar com essa divergência? Bom, não é divergência, né? São situações próprias de cada estado, de cada município. O Supremo Tribunal Federal, ele deu uma orientação no sentido que os entes federados, eles têm autonomia. O que o Ministério não pode é ficar assistindo passivamente essas divergências entre entes federados sem dar uma orientação. Essa dose de reforço deve ser ampliada para outros públicos também? Sim, vai ser ampliada para outros públicos. Nós esperamos ainda respostas da ciência, né? O próprio Ministério encomendou um estudo realizado em parceria com a Universidade de Oxford, que já fez aqui a vacina de Oxford em pesquisas nacionais desde março, desde maio de 2020. Então, quando tivermos todas as respostas, nós vamos anunciar a melhor estratégia para o ano de 2022. Lembrando que nós já temos 353 milhões de doses de vacina segurado para 2022. Ó, essa entrevista completa, você pode ir agora no Portal T5. Aqui é só um trechinho, na verdade, que a gente separou, selecionou para você. Pode ir agora no Portal T5. Está aqui, exclusiva, a Rede Tambaú de Comunicação e Entrevista. Ontem ele esteve aqui na sede, deu entrevista a gente aqui, a Daniel Lustosa. Toda essa entrevista que foi exclusiva, é longa, tem vários assuntos, vários temas que foram abordados aqui. Tem a utilização de máscara, tem vacinação, tem outros temas mais, tá? Eu acredito que até politicamente o Daniel Lustosa conversou com ele, está lá no Portal T5. Vou repetir o que eu disse aqui ontem, tá? O Ministério da Saúde é um antes do nosso paraibano Marcelo Queiroga e outro depois da presença dele lá. Parece que quando o ministro chegou lá, Marcelo Queiroga chegou lá, colocou a saúde e a vacinação nos trilhos, tá? 11h58, por falar...